Ok, vamo lá. Joguinho de terror saiu hoje, parasocial. Let's go. Bom dia. Tô desligando a luz. Caralho, dormi de saia. Cadê o alarme? 19h30. Ah, é eu hoje, é literalmente eu hoje. Acordei às 19h30 e vim se não. Acordando às 19h99 pra streamar. Mano, é realmente a minha rotina, não acredito nisso. Posso pedir um cafezinho? Açúcar mandou mensagem pra mim. O Nico Jaga que eu fiz tá na geladeira, então pode esquentar pra comer. Obrigado. Hoje eu ganhei mais de 5 mil inscritos. Você ainda tá brincando com essas coisas? Vai arranjar um emprego de verdade. Tá bom. Caralho, na moral. Olha, um Shilas Café do outro jogo. Nossa, a tortinha parece que tá uma delícia. Caralho, eu fiquei com vontade de comer a tortinha agora. Puta que pariu. Eu fiquei com vontade de comer a tortinha. Meu Deus. Meu Deus. O que que é Rikia? Vamos começar de novo, bloqueado. E tomou, tomou, tomou ele. Não sei se a verdade, mas a nossa tá estourada. Deixa eu desligar a luz, chat. Pra entrar mais no clima de terror. Desligar aqui atrás. Botar a luz vermelha, só botar o isso. É só desligar. Aí fica melhor. Mais gol. Tá japonês lá em cima à direita. Caralho, meu pé é grande, hein? Se não for uma casa, na verdade, né? Tá muito alta a sensibilidade ainda. Qualidade. Very low. Bota em ultra. Aí, agora sim. Mudou nada. Irado. Ah, tá melhor, tá melhor. Você tá baixando o volume? Meu Deus. É verdade. Tava confuso. Ah, agora sim. Code NikoJaga. Bota no micro-ondas. Meu Deus do céu, caralho. Vou ficar surto. Vira de streamer. Esquentando comer no micro-ondas. Nossa. E se eu mandasse um empanadinho agora pra dentro, hein? Mano, chat. Eu vou lá esquentar minha comida pra fazer roleplay na vida real. Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Peguei empanadas. Vamos lá. Deixa eu tirar isso daqui. Mano, eu tô viciado nessa pimenta aqui. Essa pimenta da... Essa pimenta da galinha. Eu tô viciado nela. Eu não consigo parar de comer. Tudo que eu como, eu boto ela. Não. Óbvio que coisa doce não, né, chat? Comi. Já que eu... Já quebrou a imersão. Acordei... E comi antes de abrir a live. Não, eu sou uma streamer. Eu sou uma VTuber. Sem ranina. Uso o PC. Ok, antes de streamar. Abrir o Virtua. Abrir o jogo. E apertar em stream. Transformar. Mano, mano. Eu sou realmente... Sem ranina. Eu sou uma VTuber. Dez mil subs. Qual jogo vai ser hoje? Esse jogo não tem save. Caralho. Ok. Valeu. Pô, que perigo vazar minha cara com esse programa aí. E se eu começar a streamar direto mostrando minha cara? Será que vaza minha identidade e eles vêm na minha casa me matar? Ok, vamos streamar. Oi! Acamanto? Ai, eu joguei esse jogo já. Esse jogo é ruim, né? Esse Acamanto. Caralho, quanto viu? Ok, eu tenho que entregar dois pedaços de papel. Espero que eu consiga zerar isso hoje. Oi, pessoal. Dá like. Dá like. Dá like. 200 pessoas, ninguém vai comentar no chat, não? Caralho, me deixaram aqui. Foda-se. Mais duas. Oi. Salve. Não sei ler seu nome. Tô com pouca vida. Só mais um pouquinho. Tamo junto. Obrigado pelo comentário. Ah, é a Love Nina. Oi, Nina. Mano, seria legal se desse pra colocar o seu próprio chat no jogo. Olha eu ali. Mano, tem 600 pessoas assistindo. Como hoje eu tô no jogo? Acabei de começar. É fora que o jogo não salva. Lone. Poder acompanhar dois chats diferentes. Um na vida real. Ela tem dois pedaços de papel que ela precisa entregar. Isso, isso. Obrigado por explicar o jogo. Nossa, eu queria que o meu chat real fosse assim. Ah! Que perigo! Chat, o que eu faço? Tô correndo. Sem mais que sim, tipo, morte. Você dá banho nesse canal. Eu não tenho o que fazer. O que que eu faço, chat? Eu só preciso entregar dois papéis. Não consigo ver nada. Não tem pra onde ir, chat. Caralho, chat, que jogo. Esse jogo que vocês não deram eu jogar hoje. Nem abre a porta. Essa porta não funciona. Eu não consigo passar pra esquerda. Passou, passou, acabou. Tá safe. Opa! Tem que entregar o papel aqui? O que que eu faço? Tem um monte de papel colorido. Ai, caralho! Caralho! Nossa, o jogo é uma merda, chat. O jogo é uma merda. Para de rir de mim. Eu morri. Bom, a gente tem que começar do zero. Nossa, começar do zero. Não ter save é muito ruim. É mesmo. Horrível, chat. Esse jogo não é pra mim, chat. Sério, não sei quem recomendou, mas que palhaçada. Que palhaçada, sério. Alguém tem outra recomendação? Alguém tem outra recomendação? Um jogo de terror feito para sem ranina. Caralho! Um fangame. Valeu pelo link, parece seguro. Vamos olhar. Um. O site New Games. É um que eu sempre uso. O plano. É atualizar o jogo toda live. Espero que você goste. Parece seguro. Um link de um aleatório falando que é pra mim. Estou baixando. Obrigado pelo link. Instalei. Caralho! Talvez checar a entrada. Oi, é um jogo de enigma? É um skip room? Ok. Tá. São cinco. São quatro cores. Tem que ver se eu acho um número em algum lugar. É, quatro cores. Deixa eu ver se eu acho. Tem aqui uma... Um... Não tem nada pra cá. Mods, se puder mudar o jogo aí na live, não é mais acabando não, tá? Nossa, tá tão meta... A live tá tão meta agora que os mods não vão saber se eu tô falando com eles de verdade ou se eu tô interpretando falando com os mods no jogo. Pare de dar backseat, filha da puta! Mods, dá mano esses caras. Pelo amor de Deus. Mano, na moral, deixa eu jogar o jogo. Chato pra caralho. Nossa. Tô explorando ainda. Quatro verde, beleza. Sim, sim. Eu vou ver as portas. Eu vi o quatro verde aqui, calma. Alguém morreu. Aí tem o quê? Tem aqui uma... É... Sete azul. Meu Deus, os caras vão ficar numa backseat. Eu vou mais ler esse chat. Submode, por favor, chat. Caralho, até o Dev tá dando backseat. Sliding Doors. Isso é Sliding Doors ou isso é parede? Eu não consigo olhar pra cima. O Sliding Doors é esse. Ali, peraí. Cinco vermelho. Quatro verde, cinco vermelho, sete azul. Falta um saco de lixo. Que saco de lixo, Ed? Vocês tão mentindo. Não tem saco de lixo nenhum. Não tem nada no saco de lixo. Três. Três amarelo. Cinco. Quatro. Três. Não. Quatro. É... Cinco. Sete. Três. Quatro. Quê? Tem uma continuação, certo? O que foi? O que foi, gente? Caralho, vazou meu rosto! Não! 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 Desconhecido Continue jogando os Streamando os jogos que eu te mandar Ou coisas ruins vão acontecer Coloquei esse cor, não foda-se Tá maluco Eu, hein Açúcar, ei Eu tomei Eu mostrei minha cara sem querer durante a live E eu recebo uma mensagem estranha de alguém O que eu devia fazer? Eu tô assustada Isso não é bom, desculpe Eu tô no trabalho, não posso conversar agora A gente pode se encontrar amanhã Eu vou falar com você pessoalmente Amanhã Não pense demais sobre isso Ok Que isso Eu tô tocando minha campainha Que relógio é esse? Ai, caralho Ai, olho mágico não Tocaram minha campainha Não tinha ninguém É os moleque do 73 de novo Filha da puta É sempre esses merda Mano, vai deletar o VOD Corre lá pra deletar o VOD Pra não, pra não, pra não vazar mais Deleta o VOD, deleta o VOD Cadê deletar o VOD? Vai deixar Vazou de propósito Você quer meter o louco Deixa eu guardar minha pimenta Peraí, chat Nossa, já tá no Twitter já Puta, que pariu Vazou Tá igual a pica do Speed, velho Já vazou Não tem mais o louco Mods, tá bem aí? Tá bem aí Eu vou direto pra cama? Tem um monte de coisa de mudança aqui Eu moro sozinho, afinal de contas Não, né? Porque alguém Ai, minha cara de novo Não, eu não consigo mais ver minha cara Posso tomar um banho pelo menos Antes de dormir Ah não, eu sou streamer, pô Esquece Ah, eu recebi uma Eu estou streamer, te observando É, o meu trabalho é fazer isso, né, idiota Eu faço live pra quê? Pra não assistir? Entendi a lógica Acordei Ok, passei o antivírus Não achei nenhum vírus 10 da manhã Hora de Não adianta me bloquear Apenas escute o que eu estou dizendo Não consigo bloquear Instalei o antivírus do grilo Legal Do louva-a-deus Então eu tenho que jogar o lixo fora Pega o lixo Tem mais algum lixo aqui? Tem mais um lixinho aqui Eu tenho que inventar Dois lixos Beleza Eu tenho que recolher o lixo no quarto Tem aqui o banheiro Joga todo Pera Por que eu estou pegando um lixo E colocando outro lixo Ainda mais fácil levar o lixo Tudo junto e levar pra fora Porque 40 graus Celsius Caralho, está muito quente hoje Porra Nossa senhora Estou derretendo em casa Eu já recolhi o lixo no quarto Como assim? Não tem nenhuma roupa no armário Será que tem outro lixo no quarto? Que lixo no quarto Pelo amor de Deus Nem tem imóveis Pelo amor de Jesus Senhora O que Diablas Tomar banho quando acordar Pelo menos? Não, não Esquece Eu sigo sendo uma streamer O chuveirão é esse É isso aqui? Cadê o chuveirão? Ah, o chuveirão é isso aqui Ah, eu tenho que jogar Entendi Eu tenho que pegar o do inventário Aí pega o lixo Peguei na boca Peguei na boca o lixo Que nojo Bom dia Nossa, por um momento Achei que era um ovo gigante O que aconteceu aqui? Eu, hein? Meu vizinho Está reformando a casa, eu acho Mano, eu tenho corpo Mas não tenho sombra Minha sombra não é projetada O que é aquele bagulho em japonês Ali em cima à direita? Alguém sabe dizer? Estou tendo uma epilepsia É, voltei Voltei, estou bem Fica, nego Que susto, senhor porteiro Boa tarde Vou entregar o lixo ali O seu interfone Boa tarde, senhor Jardineiro Poli Beleza, entendi Agora que você me perguntou Estou em dúvida Assim Aham, aham Ok Ok, claro, claro, claro Sim, sim Beleza, que bom Ficamos Fica por isso mesmo Então Onde eu estou levando Esse lixo Meu Deus Meu Deus Do céu Pô, não tem lixo Os caras Vamos falar com o síndico Botar pelo menos um Mais perto Um pouco do meu apartamento É na puta Que pariu Susto, caralho E aí Você é o Sasuke O Tihra Você é alto pra caralho Meu Deus Tem dois metros de altura Para de respirar assim Estranho Esquisito Eu, hein Você me Não, eu vi que você Eu vi que você botou o lixo E pegou de volta Seu merda Ele pegou o meu lixo O filho da puta Pegou o meu lixo Ô, seu esquisito Caralho É ele Ele é ele Ele é meu fã Stalker Nem pra dar um sub Pelo menos, cuzão Fica roubando meu lixo Vamos pra casa Policial vazou Bota aqui Mede digital Vamos pra um apartamento Mensagem nova Eu tô quase lá Eu vou pra sua entrada Então espero dentro de casa Ok, vou falar com meu amigo Vou com a minha amiga Asuka Sobre a mensagem misteriosa E sobre eu ter vazado Meu rosto Ah, em cima A direita É sempre o objetivo Entendi Os caras ainda Tão fazendo coisa aí Fazendo reforma Trancar a porta Que é bom nada, né Que isso Tá, eu tranquei Eu tranquei Ok, deixa eu ver Meu antivírus aqui Ficou no low de novo Não ficou não Ai, caralho Que susto Cheguei Mudou a língua Mano, esse jogo Ele não tá se decidindo Na língua que ele quer falar Deixa eu ver quem é Ah, é Asuka É ela É o moço do outdoor Ela é famosa Oi, miga Não é possível Um bagulho desse Ok, aham Não sei opinar Fica Vou ficar Não estudei o suficiente Pra falar sobre isso Nem fudendo Que a gente veio na cafeteria Eu sou uma cliente Do outro jogo Ah lá, ah lá Era eu da outra vida Oiê Oi Não é possível Chat, eu vou botar em inglês Pera aí Pra ver se em inglês Pelo menos funciona Porque senão a gente espera Pra jogar em outra hora Quando melhorarem isso Porque não faz sentido Eu jogar o jogo Sem ter o que caralho Tá acontecendo Aí, tá Em inglês funciona Eu vou traduzir em inglês mesmo Em português Tá tudo quebrado Beleza Em português Já tava em inglês Pois é Tipo, três frases em português O resto era tudo em inglês Vamo levar o lixo Vamo levar o lixo Por que eu não gosto Dos jogos do Chilazard Eles claramente tacam tudo No tradutor E foda-se Eles abrem o Google Translate Fala isso Traduzir Trabalho feito Oi, senhor policial Bom dia Você parece que quer me perguntar O que o policial Tá fazendo aqui no meio do dia Certo? Eu tô voluntariando Ah, eu trabalho aqui perto Então eu pensei Que eu podia pegar o lixo Enquanto eu tô por aqui Ah, e julgando pelo seu lixo Hoje é o dia de coleta de lixo, né? Eu vejo que você mora aqui Você vive sozinha? Não Ah, é? Bom, não importa Tome cuidado por aí Se algo acontecer Qualquer coisa poderia acontecer Até mesmo com uma Jovenzinha como você Venha pra minha estação Aqui perto A gente vai te escutar Esse cara tá meio suspeito também Esse policial tá meio esquisito Todo mundo é esquisito Ai, caralho de novo Mano, eu assustei duas vezes Com o mesmo cara, velho Vamos ver se ele vai pegar meu lixo de novo Filho da puta Olha lá Ele botou o dele Ele pega o meu mesmo Filho da puta Pega o meu Cusão Ele pega o meu De propósito Arrombado Eu achei que podia ter sido um bug Vamos pro meu apartamento Ele só tava indo vender suas latinhas Pode ser Como eu sou uma streamer Devo tomar muito energético Enchendo o cu de monster Vamos esperar minha amiga chegar Mano, que relógio feio Não consegui reconhecer É pra ser uma cabra? O que é isso aqui atrás? Um peixe? Chegou, beleza 40 graus Celsius Tá todo mundo derretendo hoje Oi Ah, é uma chinchila Por causa do chilazarte Faz sentido Faz sentido Bom dia, amiga Oi, cheguei Você tá bem? Você dormiu? Você não parece muito bem A gente fala depois É melhor a gente Tomar um solzinho Um solzinho De 40 graus Chegamos no chilaz café Será que isso aqui é antes ou depois do jogo? Eu acho que é antes, né? Porque eu acho que essa personagem ali é a minha É a protagonista Porque tem um jogo Eu acho que aquela personagem ali é a personagem do jogo Porque nesse jogo É, isso aqui é um outro jogo dos caras Desse mesmo developer Mano, que marca de café estranha Vários cafés esquisitos aqui Esse aqui parece bom O café do Cristiano Ronaldo O café pegando fogo O café do gato O café do mano padrão O café do feed Boa tarde Eu quero um café Um café quente, com certeza Puta, mas tá 40 graus Nossa, eu vou derreter Isso é tudo? O que tem pra comer? Me vê um bolinho aí Matcha cake Terminou de pedir? Eu tô vendo o que eu vou pedir ainda Você pode esperar até eu decidir Você tá bem? Você tá tremendo? Você tá nervosa? Você acha que isso aqui é um encontro? Caralho, esse sandubão parece que tá bom, hein? Oiê Mayumi Faz um tempo Como você tá Desde a escola, né? Como as coisas estão Mari Acho que esses nomes são São de outro jogo também Já faz tanto tempo É uma pena que a gente não vai pra mesma universidade A gente tava lá junto desde a escola O tempo voa Caralho Boa tarde, senhor Posso sentar aqui? E o saco Rasaku-san Onde você foi? Você não terminou de me ensinar Eu não consigo continuar sem você, Rasaku-san Tem tanto pra me ensinar Por quê? O que é isso? É um stalker aqui Um homem encapuzado Misterioso Tá bem aí? Esse cara tá suspeito E aí? Já decidiu já que ele vai querer? Vambora, tia Cadê o meu pedido, senhor? Caralho Eu pedi essa porra Faz dez minutos Oi, tiozinho James Me perdoe, senhorita Bom dia Eu queria te fazer uma perguntinha Aquela pessoa ali é sua amiga? Sim Ah, é bom saber Eu sou um grande fã do café Que eles fazem aqui Mas o gosto parece mudar Antes de algo Quando algo está prestes a acontecer Eu comecei a sentir Aquele gosto estranho de novo Eu tô achando aquele cara suspeito Não importa o quão seguro o Japão seja Nem todo mundo Normal da cabeça Então a gente não pode deixar Nossa guarda baixa Eu tenho o sentimento Que a gente vai se encontrar de novo Até lá Tomem cuidado Que isso? Que papo esquisito Ok, chegou finalmente Meu pedido Um bolinho com café Vambora E aí Você disse que a sua cara Você mostrou sua cara Durante uma live O que aconteceu? O meu avatar saiu do nada Como isso é possível? Você chegou por vírus? Eu chequei E não vi nada Caralho Que ele tá depado Ele vestiu numa sacola de lixo Ah é? É possível que o seu PC Foi hackeado? Você lembra o que você fez Durante sua live? Eu baixei um jogo Que um viewer me mandou Tem que ser isso então Eles podem ser seus fãs Mas você não sabe Quem são eles No fim dos dias Você não pode abrir Arquivos aleatórios Assim Não jogue mais esse jogo Tá bom? É, então Sobre isso Não é tão simples É O que aconteceu? Eu recebi uma mensagem Depois que eu acabei a live Ela me falou Pra eu continuar streamando o jogo Eu também recebo Aquele cara esquisito Tá me olhando O que é isso? Caralho Porra é essa? Então É isso que você quer dizer Com uma mensagem estranha Que é assustador Ignorar Talvez só piore as coisas Se Se for só o jogo Tudo bem Se o jogo Se o jogo parece ok É melhor continuar Streamando ele Quem faria uma coisa assim? Uma coisa que eu posso dizer é Os viewers São pessoas que você Nunca conheceu Não tem como saber O que eles estão pensando Verdade De qualquer jeito Você não vai Ter grandes problemas Só porque eles viram o seu rosto O que é o pior Que pode acontecer? Zicou Já me zicou Já me zicou instantaneamente A sua casa Tem uma trava automática Então a segurança Parece ótima Não pense muito sobre isso Acho que sim Não tem porque ficar pensando Sobre algo que já passou Aliás Você disse que você Terminou com sua namorada? Por quê? Desculpa se eu não estou Se eu estou sendo insensível A gente só não Não combinava muito bem Entendi Merda acontece, né? Se você Se acontecer mais alguma coisa Você pode me falar Caralho Que isso? Vamos embora? Hã? O que foi? Atrás de você Atrás? Atrás? O que aconteceu? Não me assusta assim Eu estou ficando assustado Vamos para casa Eu gostei que nesse diálogo inteiro Só a açúcar Todos os diálogos eram a açúcar Acho que esse é um bom lugar para parar Foi bom falar com você Me chama de novo em breve, ok? Tchau Chegou o correio para mim? A mina virando dona torta Ok Mano, aperta os anão Meu Deus Que isso? Não, apertei o andar errado Apertei o andar errado Puta, eles sabem onde eu moro agora O cara sabe onde eu moro, mano O cara sabe onde eu moro Ele tentou se disfarçar como um saco de lixo Mas eu percebi que era uma pessoa Cara, eu me mudei? Tá com um padrão indiferente Trancou? Trancou, trancou Puta, é hora de streamar E em casa bem a tempo É 18h99 Hora da live Mano, deixa eu tomar um banho antes Com o dente pelo menos Não, não tá vindo Foda Deixa eu pelo menos desenhar o C aqui E já deixar aberto Enquanto eu preparo as coisas Eu faço café Abre aqui Tcharam Sou eu Celbita-chan Cara, que jogo é esse? Hoje Jogo desconhecido Começou a live Oi pessoal Vou continuar o jogo de ontem Você não vai mostrar sua cara de novo? Eu tenho que ajudar uma pessoa A não ser pego pela polícia Talvez ela seja uma princesa Caramba, eu tô com meus views Tô com dois mil viewers Vou só mostrar minha cara Porra Então era assim? Um segredo? Obrigado Lailove Nina Ai ai A gameplay Essa gameplay é tão legal Eu adoro meus fãs Nossa Que level design incrível Uma alavanca Eu tenho que fugir da polícia Eu tenho que abaixar Mano, para de dar backseat Jogo misterioso de um viewer Continuação Que isso? Tem uma silhueta misteriosa Na porta do banheiro Uh Eu fui no café Estila também Isso é uma mulher? Uma moça? É um banheiro feminino Ah, ok Talvez você tenha que trazer para cá Que? Que porra é essa senhora? Socorro Socorro Eu tenho que ajudar ela A levar no banheiro Parece um fantasma Parece mesmo Vem senhora Vai vazar meu rosto não né Eba A gente conseguiu Parece que esse é o fim dessa fase Eu gostei muito da profundidade Do sistema desse jogo Baseado Comparado com o último Nossa Realmente Incrível Bom A gente terminou a missão Vou parar a live por hoje Live de 30 segundos Não vazou meu rosto hoje Pelo menos Eu estou cansado Eu devia tomar banho Não acredito É sábado? Ah, é sábado Não vou comer nada não Eu comei o bolo Na cafeteria na real Estou de boa Não acredito Que eu vou tomar um banho Caralho Que tipo de streamer é esse? Vambora Liga a torneira aí Ah, eu tenho que tirar a roupa Como é que eu tiro Como é que eu tomo banho? Eu passei tanto tempo sem tomar banho Que agora Eu não sei Eu não sei como é que faz isso Ah, é a chave quebrou Eu acho que eu Tinha uma chave de fenda Em algum lugar Pera, como assim? Minha porta está trancada No meu próprio casa Será que eu tenho uma chave de fenda aqui? Onde é que tem uma chave de fenda? Ah Na geladeira Ah, isso é um chuveiro O que foi isso? Caralho Por que o controle da banheira É no meu corredor? Mano, vou tomar um banho a 40 graus Eu vou assar Vou fazer a sopa Agora eu não gosto de tomar banho a 40 graus Inclusive Graças a Deus Hoje em dia A gente Toma banho Em banheiros diferentes Porque eu não tenho o próprio banheiro Tinha alguém no reflexo Ah, eu estou de toalhinha Eu sou calva Meu Deus A minha calvície Eu estou vendo Eu estou vendo Meu Deus Deixa eu tomar banho Mas quando a gente A gente usava chuveiro elétrico No apartamento anterior É isso que a gente mora agora Ela botava no 42 A porra do chuveiro No 42, velho Derretiu os fios Literalmente Mano, literalmente Derreteu o chuveiro E a gente teve que trocar o chuveiro Porque ela tomava o banheiro O banho tão quente Por que estão entrando na minha casa Eu ouvi um barulho na porta Ah, era a máquina de lavar Pô, tá safe Isso Ah, bom dia Acordei Por que minha sombra era careca Eu estava tão assustado Que eu não dormi muito bem Isso foi um fenômeno psíquico ontem, né Eu não acho que eu tenho espíritos Sem seus espíritos Eu devia perguntar para alguém Tomei banho e botei a mesma roupa Que nojo Residência Chila Eu sou o Miyamoto O gerente do condomínio Por favor, entre em contato comigo Se tem algum problema 09812370845 Puta que pariu Que número Vou ligar para ele, pô Não sou maluco Eu sou o Miyamoto O gerente da residência Eu tenho uma pergunta Você mora na residência Chila? Você poderia me dizer o número do seu quarto? Você deve ser a senhorita Nina O que eu posso fazer por você? Eu queria saber a história desse quarto História? Você está perguntando se o seu quarto é Uma propriedade estigmatizada Ou alguma coisa assim? Não, nada assim aconteceu antes Se não, eu seria obrigado de falar antes Quando você se mudou Não se preocupe Mas se algo estranho acontecer Deve ter sido a sua imaginação De qualquer jeito Não tem nada a ver com o apartamento em si Mas se algo acontecer Vamos dizer, por exemplo Você ter um stalker A gente pode fazer uma consulta Dessas coisas Então se alguma coisa acontecer de novo Nos contate Agora Se você puder me perdoar Honestamente não é como se O cara não tivesse visto Onde eu literalmente moro O cara tem um telefone de celular Acho que Eu só meio que confirmei o apartamento Se o cara Se o meu stalker Deixou essa carta aí E fingiu ser o gerente Agora ele sabe exatamente o meu número Que horas são? É hora de streamar Oi Gomenasai Não, pera Não sei É... Ohayou Sou eu Omega lol chan Hoje a gente vai continuar jogando o jogo do viewer Você vai jogar aquela moça de novo? E hoje? Vai mostrar sua cara? Oi, bem-vindo Apple É a primeira vez na live Eu quero ver sua cara É uma loja de conveniência? Parece que é Obrigado I love Nina Que é a developer desse jogo Jogo exclusivo da live Qual o objetivo, pessoal? Alguém sabe? Oh, oh Oh, my God É o Michael Jackson Oi, senhora Oi, eu faixei a Reiko Quem é Reiko? O que? Reiko? Você chamou ela de Reiko? Então você era Reiko-san? Nossa, é o mesmo nome que é meu amigo Ah, Reiko é o nome Como é que eu liberto a Reiko? Tem que trazer ela aqui Mas como é que eu libero ela? Tinha uma porta Eu sei, chat Caralho, eu vi, mano Só que não adianta Tem que trazer a mulher aqui Nossa, é o live de outro Não, Pipi Nene Caralho Nossa, senhora Eu sou o Michael Jackson Como é que eu libero a mulher? Você já baixou a alavanca? Não, né? Mano Cassinho de olho aberto Caralho Não tô achando a alavanca, chat Não tô achando a alavanca, chat Meu Deus Não vi a alavanca Tô procurando Será que a alavanca fica aqui na esquerda? Ih Pera, tem que dar a volta Socorro Ufa Nossa, a inteligência artificial desse jogo é muito boa Parabéns aí, love nina Caralho Nossa, sério Você é um gênio Muito obrigado pelo backseat Gente, não sei o que eu faria sem a sua ajuda O jogo vai continuar Abaixa a alavanca Ah, que eu acabei de abaixar Agora você sabe a experiência, gente Você gostou do seu banho ontem? Ei, Reiko Eu vim ajudar Reiko, obrigada Como é que eu gostei do banho ontem, cara? O que você tá falando? É claro É claro Por que você tá presumindo que eu tomo banho? Meu Deus A TV ligou sozinha Tá quebrada? Acho que meu quarto tá amaldiçoado Quem dera Como se pudesse Ai, que susto, porra O que foi esse som? Foi nada, gente Foi nada Relaxa Tá de boa Tá de boa Relaxa aí Vamos zerar o jogo aqui Relaxa aí, rapaziada Relaxa, relaxa Ó Vou trazer a mulher aqui, hein Tcharam Zerei Quem tá com fome? É, bom Time perfeito Vou terminar por hoje Parabéns por limpar a fase Amanhã eu volto de novo Tamo junto amanhã Memorado Vambora 17 horas amanhã Tamo junto, rapaziada Um beijo Glide Eu tô com tanta fome Eu vou morrer Tinha algo na geladeira? Não, né Não comprei, mas O que o controle O que o controle Tá fazendo aqui? Ah, é claro O que eu deveria fazer? Vamos pedir uma comida Vamos pedir um delivery Pedir um frango no delivery Ué, não tava trancado isso? Chegou já? Que desceu Que porra foi essa? Que porra foi essa? E minha janta? Esperar chegar a comida Vou jogar uma coisa Caralho, chegou já? Que isso, mano Ah, não É campainha Mano, eu pedi há 30 segundos atrás É, pode deixar na porta aí Covid e tal Pode deixar na porta aí Mano, o cara tá chapadaço É, delivery Ah, você pediu takoyaki? Não Ah, desculpa Era pizza, né? Não Calma aí Você é aquela VTuber Que teve a Que Que Quis pôr uma cara Hoje foi um bom dia Eu sou seu fã Há muito tempo Continue trabalhando E a comida? Ah, eu tô feliz Que eu te conheci Ah Não é uma boa Abrir a porta Sem a corrente de segurança Tome cuidado Que isso, mano? Que isso? Meu Deus, tô com fome Que se foda Vamos pra loja de conveniência Porra, eu vou pedir a comida No delivery O cara nem pra me entregar Boa tarde, querido Só fumando Ah, o gerente Você é a Nina, correto? Quem? É o Miyamoto Eu sou o gerente do prédio A gerente do prédio Desculpa, você vive sozinha? É perigoso pra uma menina viver sozinha Você tem um namorado? Ninguém é agora Agora é? Parece que você tava vendo alguém recentemente Que desperdício Por que vocês terminaram? Ele era uma pessoa ruim? Se tiver algum motivo Cara, todo mundo é esquisito nesse jogo Todo mundo é esquisito nessa porra Ah, me perdoe Eu tô sendo muito É... Intrometido, né? Bom, eu sou a gerente aqui Se precisar de alguma coisa no prédio É só me chamar Ok, então era realmente ela, eu acho Quando eu liguei Menos mal Quer dizer Pelo menos o nome era o mesmo Não dá pra saber se era a mesma pessoa Às vezes era alguém se passando por ela Tem que sair Que horas são? Não sei que horas são Qual a diferença do jogo? Eu sou uma VTuber E eu tô sendo perseguida por um fã maluco Que tá me forçando a jogar os jogos que ele faz Desculpa, caralho Não tem um poste nessa rua, não Vou atravessar a rua Esperar o busão passar Show Que isso? Que isso? Que isso? Achei que ia ser sequestrada Eu tava parado aí Cheguei na loja Eu vim aqui pra comprar jantar Só jantar Tô com fome Então só uma comidinha É legal comprar álcool também Boa tarde, senhor Não, eu não sou a VTuber Que teve o rosto exposto Tá bom? O que que eu vou comer aqui? Hit, hit Eu não consigo pegar uma bebida Caralho Que isso? Ataca um Titan, porra O que que você tá comprando em revista? Que porra de revista é essa? Peguei um Namak Um Energético Uma coquinha Um sanduíche de presunto Caralho Vou pegar coisa pra cacete Nem fodendo Que o cara tá ali Senhora Senhora Você não quer me proteger não? Eu pago Ele tá me olhando Ele tá me seguindo Eu expondo Que eu tô me seguindo Um Cup Noodles Que isso? Que isso? Sorvete Eu quero Sorvete Que que esse cara? Mano, não tem uma pessoa Que age como um ser humano Normal nesse jogo não Puta que pariu Onde é que guarda Onde é que ele tem sorvete? Ali? Meu Deus É o menor sorvete do mundo É uma colher de sorvete Depois de comer o sorvete Eu quero algo salgado Hã? É o contrário não? Ok, peguei um salgadinho De tempurá Mais uma coisa O que que parece bom? Não, eu já peguei um Cup Noodles Eu não vou pegar outro Esses sticks de chocolate gostosos Baconzitos Zica demais Biscoitinho Vou pegar Baconzitos Legal Isso é a última coisa Peguei um chocolatinho Pode ser Choque Oiê Toma Vamos pra casa Não é possível Que isso Meu Deus Rikia Ah é o meu ex Puta que pariu Puta que pariu É o meu ex Tá ficando cada vez pior Já faz um tempo Rikia Por favor não corra Eu tenho algo importante pra te contar Para mano Você me bloqueou de novo Não é? É por isso que eu vim falar com você diretamente A sua amiga tá sendo Tá agindo suspeita Eu não quero saber Vamos Me escuta Ei O que você tá fazendo aí? Eu tenho evidências Ela mandou uma mensagem Pera A minha amiga Caralho Eu tenho um metro e dez De altura Bom Eu vou meter o pé Pera Agora eu tô Tô curioso Porque Será que é a minha amiga Que tá me fodendo? Posso ir? Ai meu Deus do céu Tá bem Chapa Tá bem Muita um policial Que ficava Ai ai Estou indo encontrar Meu namorado policial Armado Mano Faz o seguinte Faz o seguinte Olha pra ele Olha pra ele Aperta no andar Que não é o meu E me esconde ali atrás Para no andar Que não é o meu Espera E sobe o resto de escada Ele fez a minha estratégia Ao contrário Essas horas dá pra ligar Por uma policia Uma policia nunca Uma policia nunca Uma policia nunca Ai 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 Vou entrar no meu apartamento O último aqui O último apartamento aqui Feche essa porra Feche essa porra Feche essa porra Tranca logo Açúcar Eu tô sendo seguida Eu tô assustada Ele achou minha casa O que eu faço? Caraca Não vai me responder não Você tá em casa agora? Trancou as portas? Sim né? Ela tranca sozinha Eu devia ligar a polícia? É melhor não fazer nada agora Sem muita evidência Duvido que a polícia Vai fazer alguma coisa Mesmo que eles venham Você pode provocar o cara Então é perigoso Nossa essa mina Tá metendo louco É melhor Pelo menos consultar a polícia Meu Deus Calma aí Calma aí Caralho Meu Deus Caralho Deixa eu ler O bagulho Tá São outras mensagens Vamos lá A porta trancada Sem evidência Não vai adiantar É melhor É perigoso Sair de noite Amanhã Vai no policial Diretamente Quando tiver de dia Eles devem Falar com você Mais sério Do que no telefone Então Você Sabe o que eles dizem O que você diz Quando ele já achou Sua casa Quem é ele É um cara Que fica me seguindo E me viu entrando No meu quarto Isso é assustador Eu queria poder vir Mas eu tô trabalhando Amanhã também vou trabalhar Mas então eu não posso ir amanhã Você vai ficar bem? É, acho que sim Tô preocupada É provavelmente o mesmo Cara que te mandou Uma mensagem estranha Vai na polícia amanhã E fala com ela Não se estressa muito Toma cuidado Me manda mensagem Unblock O máximo que eu Mano O máximo que pode acontecer Com esse ex aí É ele mandar uns papos Meio torto E eu bloquear ele de novo Pode bloquear Pode desbloquear Pode desbloquear Vamos começar de novo Por que você tá dizendo Que minha amiga é suspeita? Você tá falando da Asuka? Você me desbloqueou Obrigado E se eu vou ver sua amiga Asuka Sun Também mas Exatamente Você mostrou seu rosto em live Como você sabe Desculpa Eu tava assistindo A live da Senra Nina Bom Mesmo que eu não tenha assistido A live A história ficou bem famosa Eu teria descoberto Você foi hackeada? Não tenho certeza Mas eu passei um antivírus E tava tudo certo Mas não importa O que isso tem a ver com a Asuka? Eu acho que a Asuka Tem alguma coisa a ver com isso Olha isso daqui Não acredito Ela tá fechando com o cara Ele tem evidência mesmo Eu vi ela falando com esse cara suspeito hoje Eu também não quero acreditar nisso Nem fudendo que é sua melhor amiga Mas Como eu vi algo assim Além disso A Asuka é a única que pode entrar na sua casa Eu não consigo deixar de Achar que ela é suspeita Eu sei que é difícil pra você Mas pensa nisso Isso é impossível Mas essa foto Eu não tenho escolha Eu tenho que bloquear ela Hã? Não, nada a ver Não, nada a ver Nossa, mudou Por que você fez isso? Poderia talvez ser um segurança Que ela contratou Mas ela teria me avisado Você tem certeza que você pode confiar Tudo que seu amigo diz Sobre o que o seu ex diz É ok ignorar ele Você pode confiar nos outros É ok você confiar em só uma pessoa Se eu fosse eu Se eu fosse eu Eu teria mais aliados Bom Você tá sozinha agora Não importa o que você faça Você é minha Que isso mano Fecha o meu Caraca que é o meu PC Abandonada pela sua melhor amiga Forever alone Igualzinha a eu Eu estou aqui sozinha Vivendo na escuridão Nós somos a mesma Não, pera O meu avatar VTuber Não tomou vida própria não Ninguém vai vir te salvar Nós não podemos Ficar com outro ser humano Vá Cá Não Meu PC Ah Ah Se inscreva no canal. Tá Definitivamente não é uma segurança que ela contratou Nenhuma segurança Faria isso Hã? A porta não tá abrindo É porque ela tá trancada não Como assim? Mate Live Mate ele Não tinha um Um screwdriver em algum lugar Shit Você tem que esfaquear ele com Uma chave de fenda Eu quero te conhecer Boa sorte Morra, morra Assustador Onde que tem a porra da chave de fenda, velho? Polícia não quer Onde que tem a porra? L dona Lua, 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 lua Lua, 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 lua Lua Existe aí, todo? Peguei, peguei, peguei Se fugiu! Não esquece de deixar o subcomprime se estiver disponível, rapaziada Tamo junto Vai trouxa, vai trouxa, vai trouxa Que isso? Ah! Era ela, I love Nina o tempo todo Ah, era um pesadelo Tá tudo bem Não, não era Eu acordei aonde? Era o que? Ah, era um sonho Era só um sonho Era um pesadelo Tá tudo bem Graças a Deus Isso foi assustador Eu dormi tanto que eu fiquei cansado Ah, eu tenho que ir pra polícia Já tá tarde Eu tava planejando ficar acordado até de manhã Eu tenho que consultar É, perguntar sobre o stalker Eu tenho que ir antes que fique muito escuro Eu tô tão cansada Ok, eu vou falar com o policial A minha amiga tá bloqueada ainda? Não sei não, hein Minha mãe Você pode achar isso divertido agora Mas não é algo que você pode fazer pra sempre Eu não posso apoiar isso Você entende como eu me sinto Uh, novo menu Tá uma delícia Ok De manhã Vamos lá falar com a polícia Então, pera Mas em que parte começou o sonho? Tipo, obviamente eu mato Eu tenho uma Eu não fechei a porta de casa Puto, que pariu Tipo, o cara bater na minha janela Era parte do sonho ou não? E aí, o cara Meu Deus, o quê? Não, eu buguei o jogo Não é possível que eu fiz isso Não, eu acho que eu fiz isso Pera, será que tem outro? Fechou o jogo Acho que tinha mais um ainda Esse é o dia 3 Acho que tem o dia 4 Aqui Tá safe Tá Engraçado Que ele ainda tá bloqueado Os dois estão bloqueados Sabe, sei lá o que significa O cara avisou da mina doida Mandou uma foto com evidência De que ela tava Assim, existe a chance Ainda seria meio perturbador De tipo, ah, ela tá Ela contratou esse cara Pra ficar de olho em mim Pra me proteger Mas caralho Não me avisa não Tá ligado? Então ainda seria esquisito Porque tudo que esse cara faz É ficar me seguindo E olhando E olhando pra mim Até eu chegar em casa Isso mudaria Pra mim O que mudaria é O fato dele bater Na minha janela de noite Isso muda tudo Porque o segurança Não ficaria Não bateria na minha janela Então não sei Se ele bater na minha janela Fazia parte do sonho Ou não Opa, senhor policial Esse gingado Olá Tem algo acontecendo? Eu queria falar Sobre uma coisa Ah é? Então vamos pra algum lugar Conversar Como assim? Um lugar Aqui? Na estação policial? Não, não Você vai ficar nervosa Falando numa delegacia Né? Numa estação policial As pessoas ficam nervosas Não 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 Vamos pra um parque Aqui perto Não Que isso? Por que? Ah, entendo Você talvez tenha sido Hackeada Além disso Você está sendo perseguida Um hacker E um stalker Talvez seja a mesma pessoa Mas sem nenhuma Evidência Não tem muito O que a gente possa fazer Se você For perseguida De novo Fale comigo diretamente Não Demaria muito Se você ligasse Para a polícia Mano Esse é o policial Mais suspeito Da história Do planeta Terra Eu sou sempre perto Dessa estação policial Eu vou vir rapidinho Vou tirar meu número De telefone Me chama quando você quiser Eu vou ter Atenção extra Quando estiver andando Por aqui Não tenha medo Boa sorte Com o seu trabalho Estou torcendo por você Será que é realmente Eu estou preocupada Falta um skybox Aqui Eu estou assustada Ok Eu tenho dois tênis igual Eu estou assustada Ligar para a Asuka Sim Eu quero contatar ela Sim Mano O bagulho é Conversar E tentar entender O que está acontecendo Desculpa Eu tinha te bloqueado Eu não sei em quem Confiar nesses dias Eu sei que eu estou sendo egoísta Você pode vir aqui Eu estou muito assustado Eu quero você do meu lado É quase hora De streamar Mano Se ela é minha amiga Há muitos anos Não faz sentido Ela estar fechando Com um stalker Tipo assim Só não faz sentido Ela sabe onde eu moro Ela tem Mano Ela tem acesso Livre a minha casa Por que ela contrataria Um stalker Ah Por isso eu não estava marcando Como lido Porque estava bloqueado Não se preocupe Eu saí mais cedo do trabalho Eu vou estar aí Chegar aí rapidinho Tipo Qual é a explicação Porque O meu ex Às vezes ele é meio Meio doidinho 20 minutos depois Se eu confiava na mina O suficiente Para ela ter acesso Livre a minha casa Por que ela ia contratar Um stalker Tô me dando Olha o olho mágico É ela Não tá armada Ah Tô feliz que eu podia Vim aqui direto Você tá bem? Você foi seguida de novo? Não Eu tô muito desconfortável Entendi Você falou com a polícia Eu falei Espero que eles façam alguma coisa Eu também Tipo O comportamento Tirando aquela foto esquisita Que é realmente uma foto esquisita Daquele cara O comportamento dela Parece normal Desculpa que eu te bloqueei Não tem que se preocupar com isso Eu entendo que as coisas são difíceis Mas eu tô feliz que Você tá confiando em mim Eu vi uma foto de você com aquele homem Uma foto com aquele homem Ah Você tá falando daquela hora Que um cara estranho veio falar comigo Eu sabia que tinha alguma coisa estranha Ah lá Ah lá Ah lá Ah lá O cara veio chamar Veio falar com ela E aí o cara O cara voltou Foi lá por trás E tirou a foto Não provava nada Então ele é o stalker Que você tava mencionando Ah Ele veio do nada Ele falou tipo Ah Ele que me aproximou Mas ele não disse nada Quando eu tentei sair Ele não ia parar Ele não parava Ele ficava me parando Mas ele não disse Nenhuma palavra Eu achei que talvez Ele tava perdido Ou algo assim Aí eu esperei Mas nada Ele só saiu caminhando Então alguém tava tirando fotos Desculpa que eu suspeitei de você Tudo bem Não se preocupe com isso Qualquer um Ficaria meio nervoso Se alguém mostrasse algo assim Então O que a gente tem que fazer Você quer que eu fique aqui com você Sim Por favor Ok Eu queria que você Tirasse uma folga Mas Se não é possível Pode ser uma boa Talvez se mudar Caralho Ei Você vai ficar aqui Enquanto eu streamo Eu vou esperar você streamar Me fala se precisa de alguma coisa Boa sorte com essa live Pô Me sinto mais seguro assim Porra Bem mais seguro Acho que eu fiz a coisa certa Bora fechar a cortina Oi Por que meu armário tá trancado Ou fica esperta tá Fica esperta Fica esperta Bora streamar Minha amiga tá ali Deixa eu abrir o meu A minha live Fica Tcharam Omega Lotion Ah ela tá ali na cozinha Oi O que foi Ei Desculpa te incomodar Não é uma hora ruim É Eu chequei a geladeira Não tinha nada pra comer Eu vou pegar uma coisa da loja Rapidinho Não Não Fica aqui Fica aqui Tudo bem É bem perto Não faz isso Pede um delivery Eu volto já já Eu já volto Não me larga aqui não Não me larga aqui não 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 Ai meu Deus O que que eu vou jogar hoje Puta que pariu É literalmente É literalmente a minha casa Bom Eu vou streamar Se o cara vai matar Vai matar em live Oi gente Vai continuar o jogo de ontem Eu me pergunto Que tipo de jogo vai ser hoje Isso parece real Essa é a streamer Que mostrou a cara sem querer Eu conheço esse lugar Você vai engordar Se só comer com Bini A Reiko vai aparecer hoje Eu espero que você consiga Zerar hoje Mano Esse é literalmente O meu endereço O cara Imagina a metalinguagem Onde na verdade O Chilazart Fez esse jogo Baseado no endereço De uma VTuber real E ela joga esse jogo E descobre que Dentro do jogo O cara fez Um jogo de um stalker Que tem o endereço dela E é exatamente O mesmo prédio dela Jogando De três camadas E esse modelo É o mesmo modelo da VTuber Caralho E aí o Chilazart Mandou pra ela E falou Aqui ó Joga aqui O jogo espera de você Dentro do jogo Ela é ela mesma E ela dentro do jogo Tá sendo salqueada E tem o endereço dela vazado E a cara do personagem dela É igual a cara dela Da vida real Que ela não mostrou Caralho Mano Será que Não é exatamente Igual a minha casa Eu acho Aparece só Mas não é igual Ah eu tô voltando Caralho É sim É exatamente igual Nossa é o meu prédio Eu não percebi ainda Que eu tô na porra Da minha rua Meu mano Se eu tô Se eu Se eu Abro um jogo Que um viewer me mandou Eu começo a jogar E a porra De uma recriação 3D Da minha rua Eu fecho essa merda Instantaneamente Chama a polícia Espera Agora que você percebeu O que tem de errado Sorrisinho Talvez ela conheça esse lugar Menina Você tá bem? Eu não pergunto Onde ela tá indo Mano O cara tá vendo a live Esperando a hora Oi Selbit Eu fiz um jogo pra você Sorrisinho Enferindo no seu cu Enferindo no seu cu Oi chat Eu fiz um jogo pra você Sorrisinho Chamei Enigma do medo Ok Vou falar o final Enigma do medo em live Você encontra o veríssimo E aí vocês começam a andar No modelo 3D Da recriada Da sua casa E quando Quando eles entram Na casa Eles entram na vida real E o veríssimo E as minhas são reais Mano O cara tem Tem alguma coisa aí Isso é um jogo de terror Essa sala é grande Obrigado Imagina você ver uma live E a pessoa tá jogando Tecnicamente devia tá aparecendo aqui Tá safe Tá safe Não tá Não tá Não tá aparecendo O stalker puto Já não se aguenta mais Vou voltar Foda-se Esse é um stalker muito puto Esperando jogar o jogo Não dá pra ir embora Filha da puta Ah, eu vou me tacar a janela A varanda Filha da puta Tava tirando uma foto minha Eu tô meio doente Então eu vou acabar A live hoje Desculpa Foi mal pessoal Igualzinho eu ontem Agora você sabe O verdadeiro motivo Nina.mp4 Que isso Ele tá no meu banheiro Ah, ele tava me gravando Na banheira Filha da puta Me gravando Dormindo Isso é assustador Eu tenho que Eu tenho que Chamar alguém Quem eu chamo Meu ex Nem fuderam A polícia Esse policial É assustador Eu vou chamar minha amiga Vou chamar minha amiga Foda-se Vou chamar minha amiga Não 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 Ela não fez isso comigo Eu acho que tá vindo Da varanda Eu nem sabia que eu tinha varanda Caralho Eu nem sabia que eu Que tinha varanda na minha casa É no quarto Na casa ao lado Não, não é Ela não faria uma goleza comigo Ela não faria uma goleza comigo O telefone dela tá aqui Mataram ela Mataram a Asuka Mataram a Asuka Mataram a minha amiga São os vídeos que eu vi São fotos minhas Em todos os lugares Mijando Caralho Eu com a Asuka Não foi ela então Como ela ter tirado essa foto Nossa Essa foto ficou boa Vou postar no Insta depois Parece foto de Publicidade Eu tô assustado Quem faria algo terrível assim Puta Cheio de energético Ele é streamer também Mano Ele tem 3 monitores Igual Igual eu na vida real Deixou uma live Em cada monitor aberto Viewer médio De que é sempre Vendo 5 pontos de vista Diferente ao mesmo tempo Que que é isso Açúcar Ela tava sequestrada Não é ela Eu sabia Mano É 100% Aquele policial corno Nina Nina Que lugar é esse É É a casa ao lado A varanda tava aberta Eu tô feliz Você tá bem Nina De qualquer jeito Não se preocupe comigo Chama a polícia agora É muito perigoso pra ficar aqui Rápido Antes que ele te veja Ele quem? É o meu ex É o meu ex E o cara E o amigo dele Mete o pé É a porra Vamos caralho Vamos caralho Vamos Senhora gerente Oi, o que tá acontecendo De errado Você tá com pressa? Não vou pra uma garota Ficar andando de noite assim Volta pro seu quarto Tá bom Senhora Ah O que é isso? É um convoluto Todos eles São contra mim É uma grande Conspiração Com antivitubers O que é isso? Com licença, algo aconteceu? É perigoso para uma garotazinha andar sozinha de noite. Eu vou te escutar. Foge, foda-se. Caralho, o cara pegou um gacetete! Socorro! O cara pegou um gacetete! O cara pegou um gacetete! O cara pegou um gacetete! No dia 16, uma conferência da polícia. Hoje, quatro suspeitos foram presos por invadirem a casa de uma streamer. Quatro? Todo mundo! Rikia Miyamoto, o cabeça da operação. A sua mãe, Yuki Miyamoto, que era dona do prédio, né? Dona de alguns apartamentos. O seu irmão mais novo, Sagi Ushirota. E um desempregado que foi acusado de entrar e invadir a casa. De acordo com a investigação, o Miyamoto era um antigo parceiro da streamer que estava tentando fazer com que elas voltassem com ele. O Rikia foi suspeito de estalquear a vítima espionando ela ou ajudando colaboradores a invadirem a casa dela. Os outros três foram acusados de cúmplice do crime. O Shirota foi preso por se passar por um policial. Os quatro suspeitos admitiram a sua culpa. Ok, então basicamente o ex marcou com a família inteira dele o irmão e a mãe e mais um cara pra eu me sentir estalqueada. Eu sabia que eu estava certo confiar em você, Asuka. Eu sabia que eu podia contar com você. Mano, mas eu vou dizer que é um twist até que interessante na real. Eu não acho que ele foi feito da melhor maneira, mas é um twist interessante, que normalmente nesses jogos, tipo, você tinha cinco suspeitos. Você sempre está pensando, quem é o culpado, tá ligado? Um deles é o culpado, quem eu não posso confiar. No caso, esse é o contrário. Só tem um que é inocente. Todos os outros são culpados, tá ligado? É interessante esse twist de que todo mundo é culpado menos um. Vou eliminar ela, vou cargar pra ela depois de tudo, o que aconteceu? O Among Us invertido. Ok. Ah, claro. Fiz um ranguinho gostoso pra ela. Toma aí, pra agradecimento. Agora a gente dá uma bitoquinha pra salar a amizade. Não? Obrigado. Parece delicioso. Ah, desculpa, é que a última vez que você fez essa janta parece tão longe no passado. Bom, parece que eles foram presos. Eu estou feliz, mas quem poderia ter pensado que todos eles estavam juntos nisso? Nina, as coisas que você teve que passar. Se eu tivesse percebido o quão sério eu era, algo assim nunca teria acontecido. Não é verdade. Ah, só que você é a razão que eu estou aqui ainda. Obrigado por falar assim. Ah, você devia se mudar logo. É. Cuidado pra eu repetir a mesma coisa. O que me lembra? Ahn... Eu ouvi que aquele desenvolvedor lançou um novo jogo. Você não disse que o jogo era muito difícil pra você? Eu ouvi dizer que o desenvolvedor lançou um novo jogo. Que isso? Foi uma propaganda aí em game. Enigma... Como é que era chamado de novo? Enigma... Não, o cara não mandou... O cara não mandou... O cara não botou uma hashtag ad no meio do próprio jogo, velho. Eu ouvi dizer que esse jogo não é tão difícil quanto Akamanto. É um jogo de terror japonês. E... É mais fácil pra jogadores casuais como você, Nina. Caralho, que isso? Você tava se desafiando na minha habilidade gamer? Dá uma check-up. Não é possível. O cara terminou o jogo dele com a propaganda. Final verdadeiro. Get to ending. Foi um jogo... Foi ok, assim. Do Steel as Arts, acho que foi bom. Foi bom. Ainda... Mais um caso de tipo... Faltou polimento. Senti que a ideia era boa. Faltou polimento. Mas foi melhor que a maioria dos jogos do Steel as Arts. Eu acho que se ele tivesse desenvolvido um pouquinho melhor... Tipo, por exemplo, eu acho que ele desenvolveu bem a... Caralho, uma banger do nada. Tchau. Celte, esse jogo parece com o meu jogo que eu fiz inspirado pra você. Check o link. Vou checkar, sim. Então... Eu acho que... Voicelver? Não tinha dublagem nesse jogo? Ninguém falava nada, como assim? É ó, não tem tradutor em português Ele tacou no Google Translate, foda-se Ah, tinha na TV, é verdade Jornalista de TV Ah Mas então Acho que no geral Se ele tivesse Desenvolvido um pouquinho melhor ali A suspeita Porque eu acho que ele desenvolveu muito bem A suspeita do ex-namorado com a amiga Você fica tipo um... Qual dos dois, tá ligado? Gera uma parada interessante ali E acho que o sonho da amiga me esfaquear Foi o maior indicativo que eu podia confiar nela Porque não faria sentido Fazer uma sequência de sonho Onde a amiga me esfaqueia Para descobrir que era ela mesmo no final Então eu confiava muito mais nela Justamente porque ela me esfaqueou no sonho Mas o twist de que todos eles eram vilões Foi legal, achei até que interessante Eu acho que eles deviam ter... Acho que na real o que mais quebrou para mim Foi o jeito que eles revelaram Especialmente ali no caso da perseguição final Tipo, a mulher tá falando com você Acabou! Tipo, pera, o que aconteceu? Ela me beijou? O que foi que aconteceu? Mas foi uma... Foi um bom jogo do Sheila's Art assim Foi divertido Foi um dos mais legais assim Que eu joguei deles Deixa eu dar uma review positiva aqui Como sempre Os jogos do Sheila's Art São bem parecidos Em temática E mais... E mais uma vez E esse É um dos melhores lançados Por eles até agora Apesar de... Como todos os jogos deles Claramente falta polimento E poderia ter recebido Um pouquinho mais de atenção Antes do lançamento Sempre dá a impressão Que os jogos saem meio apressados Pela frequência tão alta De jogos Que eles lançam Ao contrário Da maioria dos jogos deles Porém Esse tem uma história Que é Genuinamente Interessante Vale jogar Ok Foi legalzinho Vale um review positivo E aí Tem problema na tradução né? Esqueci de falar no comentário A tradução literalmente não funciona Não existe tradução em português É só uma mentira Tá caro no translate Nem verificaram Porque 90% do jogo Ainda em inglês e japonês E disseram que tinha Mas valeu a experiência E aí E aí E aí E aí E aí